E o outro caso, a mesma situação, é o Itastés, deixa eu ver aqui, ó, pronto, separa aí as duas, olha, turma 1, turma 5. Agora, ó, se o N é par e o M também é par, tá bom? Então, quem é o limite de f de x menos f de 0, sobre x menos 0, com x tendendo a 0, quem é? Nesse caso, isso aqui é o limite, com x tendendo a 0, de quem? Da raiz n-esma de x, elevada a M, sobre quem? Sobre x, tá? E você faz uma continha, você chega, mesma coisa, mesmo resultado, você chega que esse limite é 0, se o quê? Se o M é maior do que N, e esse limite não é o número real, ele não existe, se de fato ele não existe, nesse caso ele não existe, esse limite, ele não existe, se o quê, hein? M é menor do que N, tá? Então, essa, moral da história, essa função aqui, ó, moral da história, essa função aqui, ela sempre tem derivada no 0, se o M é maior do que N, e a derivada no 0 é quanto? 0. Aí, olha pra cá, ó, olha pra cá, pra esse exemplo. O que é que você tem? O que é que você tem aqui? Aqui você tem uma função desse tipo, não veja, olhando pra cá, você vê a composição de quantas funções? Três funções, a raiz cúbica, composta com a quinta potência, de quê? De uma função polinomial. Se você olha dessa maneira, aí você tem um problema pra usar a regra da cadeia. Agora, se você foca nesta situação aqui, você pode ver essa função como a composição de duas funções. A raiz cúbica da quinta potência, a raiz cúbica da quinta potência, composta com a função polinomial. Só que a raiz cúbica da quinta potência é diferenciável aonde? No 0. A raiz cúbica da quinta potência é diferenciável aonde? No 0. Moral da história. Essa função F, ela é diferenciável em toda a reta. Eu não preciso mais tirar o 0 e o 5. Por quê? Porque eu tô olhando isso aqui como sendo a composição de duas funções. Que funções? A raiz cúbica da quinta potência, composta com a função polinomial. A raiz cúbica da quinta potência é uma função diferenciável, porque ela tem derivado em todos os pontos. Ela tem derivado até no 0, porque o m é maior do que n. Composta com a função polinomial, então você tem que a F é uma função, o que é? Diferenciável. A F é uma função diferenciável. Ela tem derivado em todos os pontos do seu domínio. E eu vou abusar da anotação e eu vou escrever isso aqui pra todo x real. Pra todo x real eu vou abusar da anotação e você sabe que eu posso fazer isso. E eu vou ter essa derivada aqui pra todo x real. Olha, quanto é a derivada? Quanto é a derivada no 0? Quanto é a derivada do 0? Dá F. Dá F. Quanto é? 0. Faz x igual a 0? Dá 0. Quanto é a derivada no 5? Hã? 0. Não é a derivada no 0. Mas pra você usar a regra da cadeia e incluir a derivada também no 0, você não pode olhar pra cá e ver como a composição de três funções. Você tem que olhar pra cá e ver a composição de duas funções. Que funções? A raiz cúbica da quinta potência composta com a função polidomial. Porque se o N é maior do que M, desculpe, se o M de uma mãe é maior do que N, essa função ela é diferenciável. Porque ela é diferenciável inclusive no 0. Tá? Entendido aí? Então você com isso, agora, esqueça, não esqueça os anunciados, pode esquecer as demonstrações. Mas você, por exemplo, chega aqui, tá? Agora, ó, você só pode abusar da anotação quando o índice do radicando é o quê? É ímpar. Porque se o índice do radicando for par e o expoente for par, aí você não pode abusar da anotação, porque a derivada, ela muda, ela tem um sinal, tá certo? Essa função aqui, a derivada, se os dois for pares, pra X positivo dá M sobre N, vezes a raiz em N, que vocês já sabem, mas pra X negativo tem que ter o menos. Aí morreu. Mas, vamos lá, para F de X igual raiz quadrada de, ó, de, por exemplo, X2 menos 3X sobre 1 mais 2, elevada a raiz quinta, raiz quinta disso aqui, por exemplo, raiz quadrada disso aqui é a terceira. Por exemplo, faz isso aqui, tá certo? Para F de X, tens o quê? Quem é F de X? Eu vou escrever como? Como X2 menos 3X, dividido por 1 mais X2, elevado a quê? 3 mesmo. Epa! Você não pode escrever isso, porque isso, você só pode abusar da anotação se o expoente for ímpar. Olha, meu amigo, mas aqui, o expoente é par. Quem é o domínio da função? O domínio da função é o conjunto formado por cada X real, tal que essa fração não é negativa. Então, não tem número negativo aí, ou seja, eu não vou trabar. Quando eu faço isso, eu estou fazendo no domínio da função. E no domínio da função, tá? Se eu estou no domínio da função, necessariamente, esse cubo é um número não negativo. É, mas pode ser zero. E zero você não pode abusar da anotação. Posso, por quê? Por causa dessa proposição aqui, que diz que, ó, qual é a potência aqui? Qual é? 3. Isso aqui? 2. Onde é que essa base aqui é zero? Onde é? No zero e no 3. Mas aí você olha pra cá como a composição de que funções? Da raiz quadrada do cubo, composta com a fração. Então, funciona também. Pode escrever dessa forma, tem-se isso e tem a derivada. Tem a derivada. Até no zero, tá? A derivada vai ser quanto? 3 meios, vezes o quê? x2 menos 3x sobre 1 mais x2 elevado a quê? 3 meios menos 1, dá quanto? Dá quanto? 1 meio. Vezes quem? Vezes a derivada do coisa. Aqui dá quanto? 2x menos 3, vezes o quê? Mais x2. Mais ou menos? Menos o quê? x2 menos 3x, vezes o quê? 2x. Sobre quem? Alquadrão. Tá certo? Quem é o domínio dessa função? Quem é? Os reais. Então, você tá escrevendo isso aqui. Qualquer que seja o x real. Tá? E? E? Vale essa derivada. Qualquer que seja o x o quê? Qualquer que seja o x real. Porque aonde esse negócio dá zero, também vai ter derivada, porque agora eu tenho esse expoente maior do que esse. E se o expoente for menor, aí não tem derivada. Pode fazer as contas que não tem derivada. Agora, muito cuidado, ó. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque você tem a seguinte situação. Diga. Qualquer que seja o x, é ou não? É qualquer que seja o x, desculpe. Qualquer que seja o x no domínio da função, que inclui, onde isso aqui é zero, que inclui o zero e o cinco, tá? Fica o zero e o cinco, não. O zero e o três. Qualquer que seja o x no domínio da função. A função é diferenciável. É diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Houve um equívoco da minha parte, tá? Agora, para... g de x igual... Vamos pegar isso aqui, ó. É... É... Raiz cúbica... Olha aqui, ó. De x quatro... Menos x. Eu sei que eu posso... Ó, cuidado aqui. Onde é que essa função é zero, hein? No zero e no um. No zero e no um, são zero. Aí, aqui eu tenho uma quarta potência. Maior do que o índice aqui. Mas será que vale isso aqui, nesse caso? Será que vale? Vamos ver. Você sabe o seguinte, se o x for diferente de zero e o x for diferente de u, tem derivada, concorda? Tem derivada, porque, ó... O que eu estou devendo é o seguinte, o que eu estou pegando é o seguinte. Então, x à quarta menos x, quem é? É x à terceira vezes... x menos um, correto? Então, onde é que isso aqui é zero? Quando o x é zero, ou quando o x é um? Professor, mas aqui é uma quarta potência. A quarta potência vai compensar o cubo, né? E vai dar diferenciabilidade. Como aqui, se for três e quatro, vai ter derivada no zero. Então, vamos ver se tem. Bem, você já sabe derivar, eu vou no problema. Quem é o limite com x tendendo a zero? De quê? De g de x menos g de zero, dividido por x menos zero. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero. De quê? G de x, quem é? Raiz cúbica de... x quatro menos x. Quem é g de zero? Zero. Então, fica x e x é... Raiz cúbica de quê? X à terceira. Então, isso aqui é o limite... com x tendendo a zero. De quem? Fica raiz cúbica de o quê? X quatro sobre x três. Dá x. E x sobre x três. Dá quanto? Um sobre x dois. E quando o x tende a zero? Isso aqui tende a zero. E pra onde tende menos um sobre x dois? Menos infinito. Raiz cúbica do que tende a menos... Somado com isso aqui que tende a zero, tudo tende a menos infinito. Raiz cúbica do que tende a menos infinito, tende a quê? Menos infinito. Logo, qual é a conclusão? Logo, não é diferenciável no zero. Logo, f não é diferenciável no zero. Então, não pense que porque o grau daqui é maior do que aqui vai ser diferenciável aonde o polinômio é nulo. Não, não vai ser. Tá? Então, cuidado. Aqui é diferente, ó. É a composição da raiz quadrada do cubo. Com quem? Com o polinômio. É a raiz quadrada do cubo composta com o polinômio. Aí vai dar diferenciável aonde a base for zero. Diga. Me pede, professor. Por que você colocou a raiz quadrada do x? Porque eu quero fazer o cancelamento, cara. Colocar tudo na mesma raiz. A raiz cúbica do cubo de x é x. Aí eu posso... Você entendeu? Entendeu? Pra eu poder usar. Qual é a razão das raízes cúbicas? É a raiz cúbica da razão. Só que quando você pega x4 menos x sobre x3, dá x menos 1 sobre x2. Tem guarda-chuva perdido? A ema tá tendo guarda-chuva perdido. Hã? Tem guarda-chuva perdido? Pra mim, você pode usar o guarda-chuva perdido. Tem guarda-chuva perdido? Não sei. Tá? Então, isso aqui dá menos infinito. Tá? Ah, não sei. Entendido? Não é diferenciável no zero. Então, cuidado pra usar o raciocínio aí. Não é porque aqui o grau é maior que vai ser diferenciável no zero. Então, que fique... Tá aqui. Essa função é diferenciável no zero e a derivada é zero. Quando? E somente quando? Quando o m é maior do que n. Quando o m é menor do que n? Não é diferenciável. E quando o m é igual a n? Ah, quando o m é igual a n, eu tenho identidade, meu filho. Eu tenho x. X é diferenciável. Correto? Então, não tem problema. Pronto. Tá bom. Estudem as notas que tem mais detalhes. Não coloquei tudo aqui. Pode encerrar aí.